Música Tem 3 motos atrás da gente pessoal, são 3 homens Fiquem limpos Vamos embora que eu vou para a racista ainda Estou saindo essa porra Oi, oi, oi Primeiro a gente tem que chegar perto da gente Né Danilo? Sim, estamos meio perto da gente Lá embaixo né, meio perto da gente A gente estava em cima, a gente estava isolados Se liga ai, queria ficar por último, a gente não sabe Quem são, as pessoas que estão né Eu estou aqui na frente só E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, tá? E aí, tá? E aí 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 Olha aí pessoal essa volta aí eu se liga aí pelo amor de Deus que tá sozinho aí atrás E aí Eu tô por último aqui É o cara da moto parada Pode ser assaltado É PS10 Vai até Natal com a gente Tiago lá dentro me avisa esse Tiago É o fim É galera é moída aqui viu bicho é moída Aqui é bem durinho aqui ó Engraçado a natureza né Aqui é uma barreira porra Que é uma barreira sabia Pode ver ó É dura embaixo Essa areia é porque vem ventando ó Aí tem um tempo que a areia aqui leva areia Aí aparece tudo embaixo E aí E aí E aí E aí E aí Comboio compactado Comboio compactado Teatro tá no rasagado Cadê David hein meu irmão Cadê irmão a foto do caralho hein David Tak Tchau 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 Vita no rabo da gada, D.A.W. Positivo. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só a tola de Ronaldo. Saudação assegurada, tomando as chances do pessoal aqui que eles estão filmando ali, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, Abraão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.